E vamos lá, iniciando aí, uma trilhazinha aí, eu acho que dá mais ou menos 5km, até chegar ao nosso destino, Jorge, meu parceiro Jorge, e nosso parceiro aqui, Maurílio Montavão, o brabo, o brabo tem nome, pronto galera, a gente iniciou aqui a trilha, acho que já andou uns 12km, e ali a gente tá vendo uma ponte já, mas a gente não vai fazer o rapel nessa, a gente vai fazer na outra, que é mais alta, e bora lá, vai nos acompanhando aí, e bora simbora, olha aí galera, olha aí a natureza de Deus, que coisa mais linda, ali embaixo aí tá uma surda, deu calor aí, mergulhozinho, né, mas a gente vai ver ainda se consegue hoje na cachoeira, se não conseguir, fica pra próxima, que nosso objetivo hoje, é o acesso por corda, nosso rapel, na ponte Cascavel, certo, bora lá, nos acompanha aí, deixa aí o seu like aí, se inscreve no canal, que sempre, sempre, quando tá postando aí, novos vídeos, trilhas, rapéis, e outra, querendo nos acompanhar, é só entrar em contato, valeu, hopi, bom pessoal, estamos aí na trilha, né, pra chegar ao nosso destino, a gente andou aqui, eu acho que, na volta de uns 2km e meio já, estamos quase perto lá do nosso objetivo, nos acompanha aí, deixa seu like, e bora lá, galera, já estamos chegando aí, o nosso objetivo, a gente fez essa trilha aqui, a gente veio por baixo, pra olhar as condições também, se tem maribondo, carne de abelha, essas coisas, e já já, a gente tá fazendo lá a nossa descida, hum, olha aí, nosso objetivo tá mais perto, estamos ainda aqui na trilha, bora simbora, bom pessoal, a trilha aqui, a gente tá quase finalizando a trilha, tá quase finalizando a trilha, já chegamos no nosso objetivo, mas estamos fazendo uma inspeção, aqui por baixo dela, que é pra ver se tem maribondo, abelhas, e como a gente já visualizou aqui, e não existe nenhum desses aí, a gente agora vai fazer a subida, pra iniciarmos aí, o nosso rapel, segue a gente aí, galera, dá o like, se inscreve no canal aí, e tamo junto, hum, aqui ó, Genieiro de Santiago, Jorge Luiz e Maurílio Montavão, ele tá ali, eu acho que foi cagar, mas aí, tá de boa, e aí galera, chegamos aqui ao nosso objetivo, tiramos já o macacão, que a gente usou os macacões pra fazer a trilha, porque tem muito garranche, pode, pra não danificar o nosso corpo, né, aí a gente vai se pendurar aí, de camiseta aí, bermuda, bota, e os equipamentos corretos aí, e aí ó, já já a gente tá nessa braba aqui ó, tamo junto, tamo junto, olha, paisagem maravilhosa, setadinho, pronto galera, ó aqui, a gente tá aqui ó, finalizando o nosso, nossa montagem, do nosso acesso, vamos colocar as proteções, pra iniciarmos aí a descida, tamo junto hein, fala galera, tamo aí ó, tudo montado, acesso montado, 50 metros, e a gente vai tentar fazer a distinção, já é certo, e a gente vai tentar fazer a sessão também, pelo próprio acesso, beleza, 50 metros de altura aí, e tamo junto, pronto, pronto galera, vamos iniciar aí a nossa descida, antes de descer, a gente já fez uma oração aqui, pra que dê tudo certo aí, o Pai do Senhor nos abençoe aí, corra tudo bem, e bora lá, nos acompanha aí, que vai ser top. E aí pessoal, estamos aqui, nos preparando pra descer, o Rafael aqui, na ponta do Cascavel, 50 metros, que vem aqui ó, é isso aí ó, tamo junto, pra você ver mais ou menos, a brincadeirinha, olha a altura, a altura, a gente vai descer, ai, é isso aí ó, o Paulo, vai comprar alguém, embarca nessa rua, vai, vai, que tu, vai, o Piniixa subindo, quero ver se ele vai subir, tá de cima, né, e aqui nós desce, nós sobe, viu, de frente, aí, vai, que tu. fala pessoal aqui ó já iniciamos a nossa descida o vento aqui tá balançando tá forte tá no meio da mata mas aí tá valendo o jojo paisagem é essa aí ó só o ouro aí pessoal nosso alpinista aí ó genio de subindo viu a turma que só vai ter descer na ponta do cascavel o cara é guerreiro ele tá subindo e já tá mais na metade do caminho chega hoje aí pessoal pessoal agora vai vai descer aí rapé o esporte 100% radical E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou aqui com os braços pesados, mas valeu a pena. Se inscreva no canal. A gente vai recolher tudo, não deixar nenhum resíduo aqui, para não danificar a natureza. Positivo, estamos juntos. Jorge Luiz e Maurílio Montavão. Eita, o braço tem nome, vcs. Estamos por aí, vcs. Estou fazendo um convite, vcs. Querem não vir, é só entrar em contato. É isso aí, pessoal. Não só o rapel aqui, na Ponte Cascavel, mas também na Mata de Ronda. Segunda maior reserva de Mata Tanto Pernambuco, pessoal. Então aí, eu entro lá no meu Instagram, coloco a Mata de Ronda, que vocês vão ver meus vídeos, fotos, no YouTube também. Mata de Ronda, embarque dessa aventura. Ponte Cascavel, embarque dessa aventura, não é não? Positivo, garoto. Positivo. Estamos juntos, vcs. Próximo vídeo, aguenta fazer a trilha lá na Mata de Ronda. Isso aí. Valeu, confite. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.